Risa S.A. está com vagas em aberto. Saiba mais. Empresa do ramo do agronegócio contrata. A Risa S.A., empresa que atua no ramo do agronegócio, produzindo e comercializando produtos com foco na operacionalização dos processos e gerando melhorias sociais, está em busca de novos profissionais para ajudar na composição de seu time. Desse modo, antes de contar um pouco mais, confira alguns dos cargos ofertados pela companhia Risa S.A. Almoxarife, analista de recrutamento e seleção para Loreto no Amazonas, assistente administrativo Keis, assistente administrativo ferramental, assistente administrativo logística para Uruçuí, no Piauí, assistente fiscal para Balsas, no Maranhão, auxiliar de cozinha para Baixa Grande do Ribeiro, auxiliar de jardinagem, vaga PCD, PNE ou reabilitados pelo INSS, auxiliar de lubrificação, auxiliar de manutenção para Uruçuí, Piauí, auxiliar de manutenção para Balsas, auxiliar de manutenção elétrica automotiva para Uruçuí, Piauí, auxiliar de marcenaria, auxiliar de montagem de estrutura, auxiliar de montagem de pivô, banco de talentos, borracheiro para Baixa Grande do Ribeiro, carregador, descarregador, consultor de vendas para Balsas, no Maranhão, consultor de vendas, pivô, coordenador de oficina, Uruçuí, coordenador de sistemas, Proteus, coordenador de terraplanagem para São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, cozinheira para Loreto, no Maranhão, cozinheira para Loreto, no Maranhão, eletricista automotivo, manutenção para Balsas, guarda patrimonial para Baixa Grande do Ribeiro, guarda patrimonial para Uruçuí, no Piauí, mecânico, montador de pivô, operador de escavadeira para São Luís, no Maranhão, operador especializado para Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí, pedreiro para São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, projetista de irrigação, representante técnico de vendas para Balsas, no Maranhão, servente de obra civil para São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, soldador, trabalhador rural dosador para Loreto, no Maranhão, e zelador para Baixa Grande do Ribeiro. Como se candidatar? Agora que você já conseguiu dar a primeira analisada na lista de cargos, basta acessar o link que estará disponível e destacado lá embaixo no primeiro comentário fixado, que você irá automaticamente à página de inscrição. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga, como requisitos, funções a serem desempenhadas, benefícios, horário de trabalho, etc. Com atenção e se candidatar. RIS S.A. está com vagas em aberto. Quem também está com vagas abertas é a Coco Bambu, que segue contratando pelo país. Ouçam! Rede de Restaurantes está em busca de mais profissionais. A Coco Bambu, rede de restaurantes que possui especialidade em frutos do mar, está contratando novos profissionais por todo o país. Dito isso, você já deve ter ouvido falar do Coco Bambu, já que são mais de 30 anos de caminhada no mercado. Enfim, e suposto, veja alguns dos cargos que estão sendo oferecidos e suas respectivas localidades. Vamos a elas! Garçom, vagas para São Paulo, Fortaleza, Uberlândia, Maringá, Ribeirão Preto e Anchieta, Belo Horizonte. Gerente de Atendimento para Fortaleza, Ceará. Gerente de Projeto para São Paulo. Gerente de Restaurante para Florianópolis e também para Belém. Restaurante para Botafogo. Gestor de Tráfego Sênior para Fortaleza, Ceará. Head de Performance para Fortaleza. Jovem Aprendiz para Salvador, Bahia. Lavador de Pratos para Vila Velha, no Espírito Santo. Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Barueri, São Paulo. Santo André, São Paulo. Brasília, Distrito Federal. Goiânia, Goiás. Londrina, no Paraná. E várias outras localidades. Nutricionista para a cidade do Rio de Janeiro, capital. E Niterói. Além de vaga de nutricionista também para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Operadores de Caixa. Vagas de operadoras de caixa para as cidades de Fortaleza, Ceará, São José e Santa Catarina. São Paulo, capital. Recife, Pernambuco. Guarulho, São Paulo. Curitiba, Paraná. E várias outras localidades. Pizzaiolo para a Fortaleza, Ceará. Recepcionista para Belo Horizonte e outras localidades. Recreador, redator publicitário, social média, sommelier para Recife, Pernambuco e subgerente de restaurante para Belém, no Pará. Como se candidatar às vagas da Coco Bambu? Agora que você já conseguiu dar uma primeira analisada na lista de cargos, vale frisar que a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Primeiro, basta acessar o link que estará disponível e destacado lá embaixo no primeiro comentário fixado, que você irá automaticamente à página de inscrição. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga, requisitos, funções a serem desempenhadas, benefícios, horário de trabalho e etc. Com atenção e se candidatar. Coco Bambu segue contratando pelo país. A Algar segue também com vagas disponíveis para diversos cargos. Conheça os benefícios e algumas das vagas ofertadas. A empresa Algar reforça a disponibilidade de vagas de emprego para diversas áreas de atuação. Siga para conhecer os benefícios cargos disponíveis e o site para realizar a inscrição na vaga que mais estiver dentro do seu perfil. Sobre o grupo Algar Há mais de 80 anos, trabalhando para servir a comunidade, oferecendo soluções e tecnologia da informação e comunicação, agro, serviços de turismo, hoje, o grupo Algar atua em cinco países, Brasil, Colômbia, Argentina, Chile e México, e conta com talento de 23 mil associados para atender seus mais de 2 milhões em clientes. Benefícios do grupo Algar É preciso ressaltar que eles podem variar de acordo com o cargo e entre os principais estão As oportunidades estão distribuídas pelas seguintes localidades Confira alguns dos cargos disponíveis até o momento no Grupo Algar Analista Administrativo Júnior Analista de Controladoria Analista de Custos Analista de Dados Analista de Operações Analista de Sistemas Analista de Suporte Pleno Atendente Júnior Auxiliar Técnico de Fibra Óptica Consultor de Vendas Diretas Desenvolvedor Full Stack Sênior Engenheiro de Telecom Estagiário de Suporte em TI Jovem Aprendiz Operador de Cobrança Supervisor de Relacionamento com o Cliente Técnico de Segurança do Trabalho Técnico de Suporte Pleno Técnico em Telecomunicações Júnior E Vendedor de Loja Fique atento, pois o prazo de inscrição pode ser diferente de acordo com o cargo pretendido Como realizar a inscrição no Grupo Algar? Os candidatos que tenham interesse nas vagas de emprego devem acessar o link que estará disponível e destacado lá embaixo no primeiro comentário fixado, que é o link que dará acesso ao portal de vagas da Algar. Através do portal, podem ter informações sobre as responsabilidades e as atribuições para cada cargo. Envie o seu cadastro e boa sorte. Algar segue com vagas disponíveis para diversos cargos. Siga e conheça os benefícios. A outra empresa que está com vagas de empregos é a Leroy Merlin, que está com vagas de emprego em vários estados. De acordo com a Leroy Merlin, existem vagas para diversos cargos e níveis hierárquicos diferentes hoje na empresa. Considerada uma referência em materiais de construção, a Leroy Merlin revelou em sua página de chances de trabalho, que está com inúmeras vagas de emprego. Existem oportunidades para diversos estados do Brasil, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Ceará e Goiás. Ainda conforme a empresa, que foi criada na França em 1918 e chegou ao Brasil na década de 90, com o objetivo de buscar um desenvolvimento a longo prazo e de forma sustentável, e não apenas o lucro imediato, existem vagas para diversos setores e níveis hierárquicos. Hoje, é o maior varejista do ramo da construção do país e sua participação no mercado vem crescendo sistematicamente. Se orgulha a Leroy Merlin em seu site oficial, que é onde os interessados encontram as oportunidades disponíveis na empresa. Confira as vagas abertas na Leroy Merlin. A seguir, você confere algumas das oportunidades disponíveis na empresa Leroy Merlin. Atração, aquisição e aceleração de talentos. Supervisor de macro região B2B. CALM, central de atendimento Leroy Merlin. Atendente de serviços a clientes. Analista de logística. Analista de projetos. Gerente de transportes. Atendente de loja Caixa. Gerente financeiro loja. Operador de loja. Assessor de vendas. Atendente de loja. Operador de logística. Estagiário desenho de projetos. Vendedor de projetos. Supervisor de eficiência operacional. Analista de estoque. Gerente de cadeia de suprimentos loja. Profissionais com deficiência. Vendedor B2B. Vendedor de canais digitais. Vendedor de projetos. Gerente comercial. Gerente de relacionamento e serviços a clientes. Coordenador ou coordenadora comercial jovem aprendiz. Especialista de performance de marketing. Analista de planejamento e gestão de estoque. Supervisor de logística de loja. Como se inscrever. No processo seletivo da empresa Leroy Merlin. Segundo a Leroy Merlin. A pessoa interessada em fazer parte do time da empresa. Deve acessar o site de participação com o link disponível. Lá embaixo no primeiro comentário fixado. E por lá. Completar os campos com seu currículo. Atentando-se aos tópicos obrigatórios. É importante destacar que as vagas listadas e separadas pela equipe. São apenas algumas das disponíveis hoje na empresa. Ou seja, é fundamental que o interessado em fazer parte da companhia Leroy Merlin. Visite o site da empresa. Leroy Merlin está com vagas de emprego em vários estados. De acordo com a Leroy Merlin. Existem vagas para diversos cargos e níveis hierárquicos diferentes. Hoje na empresa. Essas foram as informações de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal. Clicando aqui embaixo no botão inscrever-se. Ou aqui do lado no card. Peço que cliquem no joinha. Pois assim. Os nossos vídeos e o canal chegam. Ao maior número de pessoas possível. Peço também que ative o sininho. Para que receba as notificações de vídeos novos. A qualquer momento. Boa sorte a todos no processo seletivo. Até a próxima. Adissomos.